Este é o tempo, tempo do espírito, tempo de unção, tempo de milagres A mim não estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos, estenda as tuas mãos Pois esta noite eu quero te ver, estenda as tuas mãos Não pode ter que te morrer, manto é, estenda as tuas mãos Tu és o seu amor, o seu amém Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é, quem é Quem morreu para eu ter a vida eterna, quem sofreu na cruz para eu ter a graça Quem padeceu para eu ter a riqueza, quem sofreu foi Jesus Esse é o tempo Esse é o tempo O Senhor abre o mar em vermelho para os filhos de Israel e passarei Ana chorava dia e noite e o Senhor lhe deu Samuel Bate-meu, clamou, pensou as manas vão calar Mas ele continuou e o Senhor lhe respondeu Que esse é o tempo Tempo do espírito Tempo do espírito Tempo de milagre A mí nas para todas Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos Pois esta noite eu quero te ver Estenda as tuas mãos Não pedeça de te morrer, meu Deus Estenda as tuas mãos Estenda as tuas mãos